Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Pelo solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Um verso de poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas vivendo você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas vivendo você todo dia Eu me agarro nessa fantasia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Mas, diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me tentando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me tentando Guaratuba, distribuidora, São Mateus, aquele abraço Bruna Godói, esmalteria, aquele abraço